Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do Treco de Engenharia. Pra quem não me conhece, meu nome é Eno, sou engenheiro, sou professor. Eu tô gravando uma série de videoaulas aí pra ajudar meus alunos a aprenderem aí a dimensionar a rede coletora de esgoto por gravidade. Então eu tô compartilhando, na medida que eu vou gravando com eles, eu vou compartilhando com vocês aqui. A resolução de exercício, né, de dimensionamento de rede coletora de esgoto por gravidade. E, bom, se você ainda não for inscrito nesse canal, já se inscreve no canal, clica no sininho das notificações pra assistir todas as videoaulas que eu venho postando. E compartilha esse vídeo aí com a galera que você conhece, que vai gostar, te aprender um pouquinho sobre essa área aí, beleza? Vamos nessa! Então nós vamos começar a fazer o dimensionamento dessa rede coletora aqui, tá? Mais especificamente, a gente vai dimensionar detalhadamente esse trecho aqui, ó. Primeiro trecho, trecho 1, 3. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular vazões e taxas dessas vazões aí. Então, pra essa rede toda aqui, nós temos os dados que estão em algum lugar aqui. É, população de início de projeto 1.200 habitantes e no final do horizonte de projeto 1.600 habitantes. Consumo per capita 250 litros para habitante por dia, coeficiente de retorno, né? Que é a transformação da água em esgoto no retorno dela de dentro das casas pra nossa rede de 80%. Tem uma taxa de infiltração de meio litro por segundo pra cada quilômetro, tá? Uma vazão pontual e que tá representada lá na planta. E tem um diâmetro mínimo pra gente usar de 100 milímetros. É comum as companhias de saneamento pedirem para os primeiros trechos, ponta de rede, começar com 100 milímetros. Isso é uma forma de eles quererem economizar. Eu não gosto, tá? Eu gosto de começar com 150. Não faz grande diferença, assim, no orçamento. E 100 milímetros costuma dar... A probabilidade de problema de entupimento é maior, né? Acho que não vale a economia. A profundidade mínima, hoje a gente poderia tratar também como recobrimento mínimo, né? 1,20 m. A distância máxima entre PVs de 100 metros, coeficiente K1 e K2, dia de maior consumo, hora de maior consumo, de 1,2 e 1,5, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é desse 1.200 habitantes pra 1.600 habitantes, já foi explicado pra vocês. Vocês obtêm esses valores aí da taxa de crescimento populacional, né? E dependendo da região do seu projeto, tá? Eu vou reduzir um pouquinho aqui agora. Deixar de lado aqui, por enquanto. E vamos aqui pro Word, tá? Então, o que que a gente tem aqui? Agora vamos rabiscar aqui. A gente tem uma população inicial... A gente tem que calcular vazão de demanda média pra início de projeto, vazão de demanda média de final de projeto. Início de projeto é o presente agora que você tá fazendo o seu projeto, né? Ou data zero, né? Como sendo a data de implementação, o término da obra, né? Onde a sua rede começa a funcionar. E a data final, né? Final de plano, final de projeto. Normalmente coincide com o final do contrato de concessão da companhia de saneamento que ganhou a concessão lá, né? Ou o horizonte de projeto, que se a companhia de saneamento for pública, né? Então tá. O que difere de um para o outro é a população de inicial e a população final de projeto. Então, nós temos aqui 1.200 habitantes no início de plano, 1.600 habitantes no final de plano. Consumo médio per capita é 250 litros por habitante por dia, tá? E aqui a gente considerou que ao longo do tempo, esse consumo médio per capita efetivo, que é o que chega dentro da casa das pessoas, não vai mudar. E isso pode mudar na realidade, tá? E você pode mudar esse valor aí se você tiver dados e tiver convicção de que esse valor vai mudar, tá? O coeficiente de retorno C, 0,8, tá aqui, né? Então, pra vazão média, a gente calcula dessa forma aqui. E 86.400 é a compatibilização de segundos pra dias, né? Porque aqui na consumo médio per capita é litros por habitante pra cada dia e a gente quer o resultado em litros por segundo, tá? Então, a gente tem calculado aqui 2,78 litros por segundo, 3,7 litros por segundo pra final de plano. Aqui na nossa planilha, eu calculei lá embaixo, tá? Então, se vocês abrirem aqui, a gente tem início e final de plano aqui, os dados, tá? Tem pra início de plano aqui e a gente tem pra final de plano aqui, tá? Aí com o Excel fica mais fácil, né? Se você tiver convicção de que o consumo médio per capita vai ser alterado, você pode alterar ele aqui, tá? E aí as contas já estão feitas aqui e a gente chegou por enquanto até aqui, né? 2,778 litros por segundo início de plano, 3,70 pra final de plano, tá? Bom, então vamos voltar lá pra nossa conta aqui. E a gente vai fazer o que agora? Nós vamos pegar aquela vazão e distribuir na rede. Basicamente, o que a gente vai fazer é pegar toda aquela vazão gerada aqui no final da nossa rede, ou seja, lá na nossa estação de tratamento, o que chega na nossa estação de tratamento de esgoto, aqui, né? E nós vamos, vou fazer em verde aqui, ó. Nós vamos espalhar isso tudo aqui, ó, na rede, tá? Dividir pelo comprimento total da rede. Então, da onde que vem esse número 1.900 aqui, ó? É o somatório das extensões de todos os trechos, tá? Então aqui eu somei o 28, que é o comprimento do trecho 7,4, com o 95, que é o comprimento do trecho 4,8, com o 95, que é o comprimento do trecho 17,16, e assim por diante. Somei todos os trechos, tá? E isso na nossa planilha lá embaixo, tá lá embaixo, tá? Eu já coloquei o somatório aqui, tá vendo? 1.900 ali. Tá aqui, ó. 1.900. Pra início e pra final de plano. E vamos voltar aqui, então, pro nosso Word. Aqui. Então, a gente tem que a taxa de contribuição pra início de plano, a gente considera somente a hora de maior consumo. E a taxa de contribuição pra final de plano, a gente considera a hora de maior consumo e o dia de maior consumo. Lá na videoaula eu já expliquei a diferença entre um e o outro. Pra que a gente usa uma taxa e outra taxa, né? Uma, basicamente, a de início de plano é pra gente nos assegurar de que a tensão atrativa mínima vai ocorrer na nossa tubulação. E a taxa de contribuição de final de plano a gente usa realmente pra dimensionar, pra encontrar o diâmetro necessário, né? Pra ambas as taxas a gente calcula as vazões correspondente ao início e final de plano e a gente testa tanto tensão atrativa quanto diâmetro, velocidades e tudo mais. Então, basta a gente aplicar essas equações aqui. Então, K2, 1,5, vazão média de demanda de início de plano 2,78, dividido pela extensão total da rede, somado, somado, aquela taxa de infiltração que a gente não consegue evitar na rede. Então, a gente abre espaço pra ela também, somando aqui. Na taxa de final de plano, a gente acrescenta o coeficiente K1 aqui. A gente vai querer a hora de maior consumo no dia de maior consumo, tá? E aí, a vazão de final de plano aqui e a mesma extensão de rede somado à mesma taxa de infiltração. Então, aqui, nesse momento, a gente tem a taxa de contribuição de esgoto e infiltração pra início de plano e a taxa de contribuição de esgoto e infiltração pra final de plano. Isso aqui representa uma... vamos dizer assim, a gente tá distribuindo essas vazões por extensão, tá? Então, a gente não vê um sentido muito lógico nessa extensão litros por segundo por metro. Mas a interpretação é, a cada metro linear de tubulação, a gente vai acrescentar essa unidade em litros por segundo de vazão. Isso é uma facilitação pra gente poder fazer os nossos dimensionamentos. Então, aqui a gente já tem todos os valores que a gente vai precisar ao longo desse dimensionamento, tá bom? Então, vou dar uma parada aqui pra gente tirar as dúvidas, tá? Galera, vocês viram aí que eu tava extremamente animado, né? Eu gravei essa videoaula aí logo depois do almoço, então eu tava aí meio capengando aí, eu não tinha cafeína nas veias. Mas é o seguinte, esse dimensionamento vai continuar ainda por várias videoaulas. Eu tô picando elas e editando aí conforme eu for terminando a edição. Eu vou colocando e vou deixando os links das próximas videoaulas e das videoaulas anteriores conforme vocês forem avançando nesse aprendizado aí. Os links dessas videoaulas anteriores e posteriores na descrição desse vídeo aqui, beleza? Então vai lá e dá uma olhada. Valeu!